Fica a Deus agradecendo E em questão de respeito, de honra Pedimos, meu Deus, a Tua graça sobre a vida deles Improvável, mas escolhido Incapaz, mas vencer Em Ti, Senhor Improvável, mas escolhido Incapaz, mas vencer Em Ti, Senhor Incapaz, mas vencer Incapaz, mas vencer Escolhido Em Ti, Senhor Incapaz, mas vencer Em Ti, Senhor Incapaz, mas vencer Incapaz, mas vencer Incapaz, mas vencer Em Ti, Senhor Incapaz, e vencer Incapaz, que vencer E hoje é a minha vez de receber. Hoje é a tua vez de receber a sanção. Hoje é a nossa vez. Amados, na palavra de Mateus 3.11, João Batista disse. Eu vos batizo com água, mas será alguém após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus está aqui nessa escola para batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Pois vocês são os novos ungidos. Amém. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos na oitava edição da Escola Profética Unção de Elias. Está aberta em nome de Jesus. A oitava edição da Escola Profética Unção de Elias. Em nome do Senhor Jesus. Receba essa glória. Receba. 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 Levanta as suas mãos e receba o que Deus tem de melhor para você. Aquilo que está preparado. Comece a aplaudir ao Senhor com um dedo Oh, glória e honra Com um dedo Nós te adoramos, Senhor Toda honra, toda glória Ele merece toda honra, toda glória Todo louvor, toda exaltação Com toda força Com toda emoção Oh, reka para xalamamai Mais, 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 mais Oh, reka para xalamamai Pegue a mão de alguém do seu lado Fecha os teus olhos um pouquinho Os escolhidos Escute Escute o que o Espírito Santo Está falando Escute isso com a mão, na mão do seu irmão Meu filho Tiago Primogênio falou Que o Senhor escolhe os não capacitados Ele capacita Aqueles que ele escolhe Você chegou aqui, talvez Apanhando muito dos gigantes Que o Júnior falou Que o Júnior falou Mas O Senhor Ele vai ter Visitar você Como visitou O Hilário Como visitou os irmãos Como a Gabriela falou Jesus está aqui Ele é o anfitrião Ele unge cada visita que entra na casa dele Ele vai ungir você com óleo Vai te dar um beijo no rosto Vai lavar teus pés Vai te levar para águas tranquilas Vai refrigerar tua alma E como disse o Isaac Ele vai te batizar com o Espírito Santo E com fogo Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Fogo, fogo, fogo Improvável Estorbrido por ti Eu quero que você pegue a mão de alguém Nós vamos orar um pouquinho Porque eu estou sentindo muito fogo Eu tenho que passar um pouco para você Tenho que passar um pouco Dessa unção para você Senhor, glória Começa a receber fogo, 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 fogo Ele está aqui para te batizar com o Espírito Santo E com fogo Mais, 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 mais Senhor, enche teus filhos Enche teus filhos Eles estão aqui esperando fogo Fogo, 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 fogo Batismo de fogo Oh, recado Fale outras línguas Fale outras línguas Fale outras línguas Você foi escolhido para estar aqui Você venceu Você chegou Agora é a vez dele te abençoar Te ungir Te capacitar Te dar vitória Mais, 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 mais fogo Fogo, 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 fogo Mais fogo, mais fogo, mais fogo Mais, 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 mais Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Você veio sedento? Então beba! Recebe, profeta, mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Ajudante. O vento impetuoso Ajudante. Traz o ar de fogo Batiza-nos Batiza-nos Mais fogo, 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 fogo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Mais fogo. Batiza-nos Batiza-nos Mais fogo, mais fogo. O vento impetuoso Traz igual a luz Mais, mais, mais Batiza a luz Batiza a luz Batiza a luz Vento impetuoso Traz igual a luz Traga pra cá pra mim Batiza a luz Batiza a luz Vento impetuoso Mais fogo, mais fogo Mais fogo, mais fogo Batiza a luz Batiza a luz Você está com fome Da palavra Você está com sede É pra você Fogo 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 Pra vencer o gigante Pra vencer o gigante Batiza a luz Batiza a luz Batiza a luz Vento impetuoso Traz linguagem de fogo Batiza a luz Batiza a luz Batiza a luz Vento impetuoso Traz linguagem de fogo Mais fogo, mais fogo Batiza a luz Vento impetuoso Poder pra vencer o gigante Traz linguagem de fogo Traz linguagem de fogo Vento impetuoso Traz linguagem de fogo Batiza a luz Batiza a luz Batiza a luz Batiza a luz Vento impetuoso Mais, 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 mais Poder! Poder! Batiza a luz Batiza a luz Vento impetuoso Traz linguagem de fogo Batiza a luz Batiza a luz Vento impetuoso Traz linguagem de fogo Batiza a luz Batiza a luz Batiza a luz Vento impetuoso Você pega a mão dele e diga mais Tem mais, tem mais O rio é grande, o rio é profundo É rio de fogo Tem mais, tem mais Tem mais Traga, traga esses irmãos pra cá, pra perto aqui Eles estão recebendo aí, traga mais Traga aqui pra frente Os embriagados, traga mais, mais, mais Traga aqui pra frente quem está embriagado Mais Você precisa de mais Mais Mais, mais, mais Traga mais perto aqui Mais, mais, mais Filha Cinco litros de vinho pra você É mão sã de vitória Mão sã de guerra Mão sã de guerra Começa a pisar na cabeça do gigante Mais, mais, mais Mais fogo Mais fogo Mais glória Começa a saltar na presença Mais fogo Mais fogo Mais glória Mais fogo Mais glória Mais fogo Mais fogo Mais fogo Mais fogo Mais fogo Quero ser batizado 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 mais fogo mais glória mais fogo mais fogo mais 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 profetas fogo mais fogo mais mais fogo mais fogo mais fogo mais poder mais fogo mais poder mais bebe mais bebe mais bebe mais eu quero mais fogo mais pique de pé começa a dançar mais fogo mais fogo mais fogo mais fogo mais fogo mais glória mais glória silêncio um pouquinho olha o barulho de muitas línguas fale línguas mais olha o barulho de muitas águas o senhor está aqui para ungir você você não veio por nada você vai receber alguém fica aqui ajudantes para você fogo 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 bolas de fogo bala de fogo baixo aqui quero ouvir o barulho de muitas águas olha em outras línguas você será batizado com o espírito santo com fogo fogo você precisa de fogo para pisar na cabeça do diabo para pisar na cabeça do diabo está soprando o espírito santo está soprando sobre você profeta joel recebe mais 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 cadê os ajudantes aí cadê os irmãos para ajudar mais 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 deu pensão da equipe que segura mais 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 você veio buscar poder então receba receba onde estão os trabalhadores mais 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 5 litros pega vinho novo vinho do céu cada quilômetro que você andou um litro de vinho novo cada dia de tristeza tem um olho de alegria cada dia de vergonha dupla honra cada dia que o inimigo está com você você o senhor vai te fazer fugir por sete caminhos sete caminhos abraça alguém que está próximo de você fique lá atrás não vem à frente agora faça assim com a sua mão pela fé você tem aí um cálice o reambaracha cálice 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 maior isso jesus vai ser vinho novo para você pegue a mão aí como se você tivesse um copo vai lá jesus disse que ele vai ser vinho novo você vai ficar embriagado embriagado da alegria do espírito santo embriagado do poder de deus ele está derramando você bebe pela fé agora beba 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 você vai ficar embriagado 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 você vai começar a rir tiago alguém cabia outro microfone aqui você vai começar a rir até os teus ossos vão rir você vai rir da cara do diabo óleo de alegria o deserto da tristeza é vinho novo está descendo sobre ti óleo de alegria beba 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 É só a entradinha antes da refeição principal, tá? É que tava... Eu tô sentindo muito fogo aqui dentro, tem que passar pra alguém. Aleluia! Jesus mandou os seus discípulos servir vinho novo pros convidados. Quem é discípulo de Jesus, levante a mão. Prepare o seu cálice. Você vai servir pessoas, você vai abençoar pessoas. Você vai levar pra Tubarão, filho. Você vai levar pro Rio Grande. Você vai levar pro Rio Canadá. Beba vinho. Pela fé você vai dizer, eu bebo. Pela fé. Ali tem um vinho jorrando. É isso que tá acontecendo aqui em cima de nós. Duas horas. Quando o Tiago saiu daqui pra me buscar no hotel, um pouquinho antes das duas, começou a pingar. Quem estava aqui dentro não viu. A chuva começou a cair. Deus tem hora marcada pra visitar você. Você precisa estar atento. Então diga pro teu irmão agora, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais. Beba, beba mais, beba mais, beba mais. Beba, beba mais, beba mais. Tem alguém do seu lado, que tem passado por tristezas. Coloca a mão nas pessoas e diga, beba agora. Vinho novo. Óleo de alegria. Até os teus ossos vão rir agora. Deu o microfone. Tá na boca. Veja quem está rindo do seu lado aí. Veja do seu lado. Vai brotar de dentro de você essa alegria. Rios de águas ricas. Ouça as pessoas rindo aqui na frente. Pega a mão de alguém e diga, isso passa, 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 passa. Passa de um pro outro. Aleluia. Tá com som um pouquinho aqui. Pega alguém do seu lado e diga, você vai ficar embriagado da alegria de Deus. O inimigo não poderá. O inimigo não poderá te vencer. Aleluia. Não poderá te vencer. Diga, vinho novo. Vinho novo pra Manaus, por favor. Vinho novo pra Brasil. As nações. Pra Rio Grande. Pra vencer os feiticeiros, o macumbeiro, os demônios. Rio Grande. É muito grande a porção de vocês. Aleluia. Amém. Olha eu te voltar ao normal. Só um pouquinho. Aleluia. Som, som. Esse aí está bebendo mais de cinco litros de vinho. Ó. Cinco litros pra você. Cada esmagada que o inimigo pisou em você, produziu azeite. 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 Aleluia. Vocês são. Vou explicar pra vocês. Alguns. Alguns ficam embriagados. Primeiro que os outros. Se tem alguém embriagado perto de você, chega perto dele. Chega perto dele. Ô profeta. Coloca a mão na barriga desse homem e diga pra ele. Cinco litros. Cinco litros. Chega na mão. Pegue na mão de alguém e diga. Beba mais. Beba mais. Aleluia. Aleluia. Ok. Muito bem. Cada duas horas vai ter um cafezinho, tá? Na refeição principal e à noite. Volte pro seu lugar. Nós vamos dar continuidade. Aleluia. Vou pedir pra alguém ajudar aqui. Vamos voltar a família pra cá. Diga Aleluia. Quem está embriagado, não pode caminhar, deixa aí mesmo. Diga, tem mais. Tem muita unção pra você. Ah, se tiver alguém embriagado aí, deixa aí. Chega. Não é pecado beber aqui. Não é pecado beber aqui. Irmãos, vamos ficar de pé mais um pouquinho. Escute isso. Aqueles irmãos que ficam embriagados antes de começar, é a melhor chance que você tem de beber o que ele está bebendo. Você tem que ficar perto de alguém que está chapado. Você tem que ficar perto de alguém que está embriagado. Olha esses dois moços aqui, ó. Traga aqui em cima esses dois rapazes aqui, ó. Eu estou achando falta aí dos meus ajudantes aqui, que está muito pouco hoje. Pelo amor de Deus. Está muito fraquinho esses guerreiros aí, viu? Você não consegue acompanhar os embriagados? Sobe pra cá. Vem mais dois. Seis sons. Vamos ouvir. Comece a falar em outras línguas. Onde você estiver. Quando você fala em outras línguas, vai liberando a energia de Deus para você, para o seu irmão, para esse lugar. Quanto mais você ora em outras línguas, mais um são. Você quer receber o que eles estão recebendo? Pergunta aí. Vamos rápido aí, gurizada. Soldados aí. Quando alguém do seu lado entrar na unção, Pegue ele. Aleluia. Diga, isso passa. Essa geração, é a geração dos novos ungidos. Eles estão chapados. Cadê ele a água? Aí, tá bom. Cadê ele o pessoal que trabalha aqui para ajudar aqui? Os trabalhadores. Está faltando pessoas. Tem que ter dois, dois. Levante suas mãos aí. Livro de Ezequiel fala aqui. Deus mandou o profeta entrar no trono de Deus. Pegar bolas de fogo e jogar sobre as cidades. Você pode entrar na presença de Deus e pegar bolas de fogo. De unção. E jogar sobre esses jovens aqui. Aleluia. Diga mais, 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 mais. Aí onde você está. Aí, eu vou instruir vocês, antes de começar. No final, vai ter muitas pessoas assim, embriagadas. Os ajudantes aqui. Pessoal que foi treinado aí para segurar uma pessoa ungida. Venha. É, precisa duas pessoas para segurar uma pessoa. Duas. Levanta, levanta isso aí. Tem que ter duas pessoas para segurar. E aí, eu vou instruir vocês. 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 Está acontecendo o que Deus falou há 30 anos atrás. Está descendo a mão. Está descendo a mão. Vou instruir vocês. E aí, eu vou instruir vocês. Vou instruir vocês. Está acontecendo. Está acontecendo. Fale em outras línguas. Está acontecendo. Está acontecendo. E aí, eu vou instruir vocês. Esta é a geração. Esta é a geração. que vai ver a maior manifestação de Deus sobre a terra. Começa a correr. Volção de guerra. Mais, 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 mais. A visão está correndo. A visão está correndo. Jesus está preparando seus profetas. Mais, 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 mais. Se você pudesse ver aqui. Se você pudesse ver aqui no ar. Milhares de anjos. Eu estava orando lá no monte. E aí, eu podia ver aquele monte. Por favor. Eu quero desejar. Pegue a mão de alguém. Segura a mão de alguém. Diga, você vai ver. Todas as promessas de Deus se cumprindo nesse tempo. Por isso que você precisa ouvir a palavra. E falar a palavra. A palavra. Diga para o seu irmão. Você precisa ouvir a palavra. Alguém me ajude aqui. Você precisa crer naquilo que Deus disse. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Então, depois que eu terminar esse momento aqui. Vou pedir para baixar o som. Sem som. Você vai levar para casa. Os seus irmãos. Assim, como esse aqui. Precisa de duas pessoas. Ele está recebendo a primeira. O primeiro, o cálice. Se você deixar a pessoa continuar orando e buscando em casa, no hotel, no ônibus. Daqui um pouco vem a segunda. A primeira vai te dar uma força física. Diga física. A segunda, emocional. Na terceira, provisão, prosperidade. Na quarta, fogo. Aleluia. Diga aleluia. Hoje. Um pouquinho mais baixo. Hoje eu falava para os meus filhos. Não se preocupe com o que você vai falar. Você já é uma pregação ambulante. O Tiago. Na fase do Tiago. Deus deu uma unção do boi selvagem. Fazer assim no diabo. Nos queixo aqui. Ele vira e cambota. Gabriela. Veio no emocional. Você observa que ela fala. Toca as tuas emoções. Vinho novo. O Júnior. Na mente. Mental. Terceiro nível. É o dom de mestre. Sabedoria. O quarto filho. É você. Aleluia. É aqui que a glória desce. Você é príncipe. 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 Princesa. Aleluia. Os três. Cálice. Para servir você. Quarto cálice. Então receba de cada um um pouquinho. Amém? Diga eu recebo o Senhor. Eu queria que baixasse o som. Está muito alto o som. E o nosso retorno aqui está um pouquinho também. Então esses irmãos aqui. Quando você está servindo eles. Abre a tua mão. Esse cara aqui derruba um touro. Só com a mão direita. Esse cara vai morrer. Aleluia. É um dos primeiros. Mais de 30. Eu falei que ele está mais de 30 anos conosco. Mas é só 15. Na tua mão tem um som. Passa para. Mais. Aleluia. Mais. Diga aleluia. Quantos anos? Tem um som na tua mão. Passa. Magno. Esse aqui que precisa mais que todos. Mais. 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 Você pode abençoar. Você pode abençoar teus irmãos. Colocando a mão. Se for. Se for homem. Né? Homem ministra homem. Mulher ministra mulher. Você pode colocar a mão aqui. Pode colocar no ombro. Nunca na cabeça. Na cabeça. Só o pastor dele. Ou alguém autorizado. Amém? Levante suas mãos. Diga Espírito Santo. Fale conosco. Nesta noite. Nesta tarde. Né? Amém? Amém. Pode sentar. E pode levar os irmãos. Nós temos uma sala aqui do lado. Os guerreiros. Quem está muito chapado. E embriagado. A gente leva para ali. Amém? Nós vamos continuar. Quebrou aqui um pouquinho o protocolo. Mas era necessário. Eu quero chamar aqui. Meu pai. Minha mãe. Meus irmãos. Estão aqui. Família. Que antes de começar sempre. Nós honramos. Respeitamos. Meu pai. Que é o patriarca da família. É o Rolf Jacob Engel. E. Quando eu saí para pregar. Eu já tinha dons. Já tinha. Poder de Deus. Para curar paralíticos. Cegos. Tantas coisas acontecendo. Mas eu nunca saía da minha terra. Alguém busca lá a minha família. Por favor. E. E eu não conseguia romper. Para sair. Das fronteiras. Da nossa cidade. E eu perguntei um dia. Para Deus. O que está faltando. Para me romper. Deus falou comigo. Você precisa. Pedir para o teu pai. De abençoar. Nossa família. Aqui no Brasil. Meu pai. É a quarta geração. De pastores. Nós. A família. Está no Brasil. Há uns cento e poucos anos. E eu fiz um estudo. Que vai até o ano. Trezentos. Tem. Família Engel. Pessoas morreram. Por Jesus. Jesus. Existe um legado. É chamado de capa. Já está na família. Meu pai tem. Doze. Filhos e netos. Que já são pastores. Então. Ele é o nosso. Ele é o nosso Jacó. Né. Apesar que ele não gosta. Que chama de Jacó. É que chama de Israel. Amém. Mas observe. Que as vezes a pessoa. Parece fraca. Parece que não tem. Grande expressão. Mas o mais importante. É você observar os frutos. De uma pessoa. Quem tem um filho. Como o Tiago. Por exemplo. Já tem o Isaac. Já está pregando. Para mim. É um grande homem de Deus. Os grandes homens de Deus. Nós não conhecemos no altar. Nós conhecemos na sua casa. Os maiores testemunhos. De um pastor. De um profeta. Não são as pessoas da rua. São aqueles que estão na sua casa. Quem vai falar bem de você. Para Deus. É teu pai. Quem vai te apresentar. Para Deus. Todo dia na oração. Teu pastor. Então nós precisamos voltar. Os tempos de honrar. Quem merece honra. Amém. Os filhos que entraram na terra prometida. São os filhos. Que honravam seus pais. Os que não honraram. Os pais. E não honraram os profetas. Não entraram na terra prometida. Nós temos que resgatar essa honra. Amém. Meu pai. Rolf Jacob Engel. Minha mãe. Terezinha. A Rosângela. Minha irmã. Meu irmão Roger. Eu vi toda a família. Não vi toda a família. Sabe assim. É. Eu vou pedir que o pai me abençoe. Pode aplaudir o senhor. Me abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pai. Em nome de Jesus. Represente meu Deus aqui. Meu filho. Esse profeta de Deus. Que pode se comparar. Talvez. Um novo. Lia. A unção de Deus. Que está aparecendo nesse lugar. Com toda a certeza. Serão levantados aqui. Novos profetas. Novos ungidos. Assim como Elias. Ungiu. Profetas. Assim como eles iam. Assim como Elias. Foi arrebatado. Mas antes de ser arrebatado. Ele perguntou para o outro profeta. O que que tu quer que te faça? O que que tu quer ganhar? Ele foi. Muito. Sabido. Não egoísta. Mas ele disse que ele queria o melhor. Ele queria a porção de Elias em dobro. Ele queria transbordar. Então são poderosas. Como vocês. Com certeza. Vão transbordar aqui. Como esse homem está aqui. Quando ele foi na terra santa. Para que? Não apenas para buscar. Para passear. Para fazer a visita. Não. Mas sim. Para colocar. Os pés. Aonde Jesus pagou. Aonde Jesus passou. Aonde Jesus pagou. Com a sua vida. Assim como esse homem Elias. Passou a unção. Vejou. Que. Queria a unção em dobro. Nós. Com tanta certeza. Queremos a unção em dobro. Que você receba a unção em dobro. Estamos aqui. Abençoando. Esse homem de Deus aqui. Que seja ricamente abençoado. E cheio de poder. E cheio de unção. Que é um santo transbordante. Esteja derramada. Através do tempo. Através do mundo. Em nome de Jesus. Porque é um santo. A palavra de Deus. Que estamos falando aqui. Em nome de Jesus. Disse Elias. Se tu ver. A hora que eu subir. Que sair. Cair o meu manto. Tu vai receber. Quando Elias subiu. Foi elevado. O manto caiu. E Eliseu recebeu a bênção. Então. O manto de Deus. O manto de Elias. O manto ungido. A palavra de Deus. Não Jesus. Estamos aqui. Deus abençoando esse homem de Deus. Aqui meu filho. Para que ele receba. Muito mais. Do que está pensando. Que está esperando. Mas que. Tudo. O que Deus quer dar. O que Deus tem para dar. Nós queremos. Para ele. E para nós também. Em nome de Jesus. Que você seja. Ricamente abençoado. Estrada juntamente. Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra do profeta. Abençoamos ele. Em nome de Jesus. Chegou o Paulo aqui também. Estenda as mãos para eles aqui. Diga. Tem mais. 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 O Paulo esteve comigo. Desde o início. Quando caiu a bola de fogo. Depois eu enviei ele. Para Tubarão. Casou com a Ana. Filha do. Saudoso. Pastor Nilson Lopes. Homem de Deus. Há poucos dias. Tive uma visão com ele. Pai dela. Eu sei que é difícil para vocês. A teologia. Nossa. Acreditar isso. Eu ouvi a voz do teu pai. E ele olhando para mim e dizendo. Cuida dos meus filhos. Aleluia. Levante suas mãos. O som está caindo. Pai abençoa teus filhos pai. Abençoa o Paulo. Renovação como a águia Senhor. Leva ele para as nações Senhor. Usa poderosamente. Gabriel. Venha cá. Onde está Gabriel? Gabriel. Está aí? Coloca as mãos na Ana. Fica de pé. Tem nações dentro de você. Nações. Nações. Quero que você apresente teus filhos agora. O Shabat. No início do Shabat. No final. Nós temos que abençoar os filhos. Essa benção dos filhos. Ou para os filhos. É uma porção dobrada. Tudo que os pais têm. Eles podem liberar o dobro para os filhos. Eu quero liberar o dobro para os filhos. Meus filhos. Mais. 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 Pai abençoe nossos filhos nesse dia. Abençoe nossos filhos Senhor. Vinho novo. Vinho novo. Vinho novo. Vinho novo. Duas mulheres aqui. Duas mulheres. E o casaco. Onde está meu casaco. Te perdoe. Um pouquinho baixo. Irmãos. Essa escola está muito diferente. A gente não está conseguindo. Seguindo. Protocolo. Duas mulheres aqui para ajudar aqui em cima. É que Deus quer guardar a história. Bem baixinho o som aí. Quando Deus me mandou ungir novos profetas. Eu tinha sido excluído do lugar onde eu congregava. Da igreja onde eu era pastor. Mais tarde o presidente que a igreja disse. Para as pessoas. Ele é um homem de Deus. Vocês tem que me ouvir. Eu não mandei fazer nada ainda. Só levantar. Agora vira para cá. Eu fiquei 90 dias aqui. Num acampamento. Lutando contra o diabo. O diabo todo dia aparecia para mim. E dizia que eu era amaldiçoado. Eu sozinho aqui. Numa casa. De retiros. Chamado. Acampamento Batista Gaúcho. E eu falava. Senhor. 90 dias ouvindo o diabo. Como é que você vai falar? No último dia Deus falou para mim. Diga para o diabo. Que aquele que eu abençoo. Jamais será amaldiçoado. Eu me sentia sozinho. Eu tinha sido. Eu tinha sido excluído. Escorraçado. E aí o pastor. E os pais dela. Me chamou para ir lá na igreja dele. E eu disse para ele. Senhor não tem medo. Me levar na sua igreja. As pessoas caem. Fica aquela coisa. Ele disse. Não, mas procura. Não deixa ninguém cair. Ele é um homem muito bom. E eu estava pregando. Olha que eu não conhecia o Benenrique. Não conhecia o Benenrique. E Deus falou para mim. Tira o teu casaco. É um casaco tão barato. Que é aquele que é meio plástico. Não é que tu faz assim. Ele quase não tem como dobrar ele. E Deus falou para mim. Joga. E eu joguei o casaco. Lembra? O casaco passou assim. Por ela. Pelo irmão dela. E por um grupo de jovens. Todos são pastores de igreja. Todos se levantaram. Não são. Aleluia. Obrigado. Aí. Traz o Paulo aqui também. Aí o Paulo. Me ajudava aqui na cidade. Faixinal Soturro. Na época da perseguição. Ele ficou invisível. Veio uns 30 carros para pegar ele. Ele ficou invisível. A gente fala que ele ficou branco. Que nem a parede. E aí ninguém viu ele. Mas ele ficou invisível. Aí eu falei. Paulo. Tu tem que ir lá em Tubarão. Porque todo mundo foi ungido lá. E o pastor não. Diz que todos abandonaram o emprego. Para subir para o monte. Ele foi para lá. E acabou casando com a filha do pastor. E aí. Até o dia de hoje. Tubarão. Quem mais é de Tubarão aqui? Corre aqui então. Vem cá, Boquim. Aqui embaixo. Vocês são herdeiros dessa unção. A unção veio para vocês. O rio está correndo em direção a Tubarão. Você precisa beber dessa unção. A mar está caindo a sua unção aqui de cima. Eu vou fazer um ato profético. Para que Deus renove o que ele fez naquela época. Ele faça a glória de novo. Rápido. Para você também. Vou pedir para o Paulo e a Ana. Se vocês podem botar a mão naqueles irmãos lá. Lá de trás. Diga mais. 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 Diga mais. 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 Muito bem. Nós vamos ler a palavra. Diga Mateus capítulo 11. Bem forte. Mateus 3.11. O que que diz? Diga João Batista. Pregou. Fala para o seu irmão. Você tem que pregar também. Diga João Batista pregou. Anunciou. Eu vos batizo com água. Mas vem alguém. Mais poderoso do que eu. Ele vos batizará. Com o Espírito Santo e com fogo. Tem uma imagem ali de Jesus chegando. No Jordão. Preste bem atenção. Tudo que nós falar agora será profético. Nós vamos começar a mensagem. Só esperando o iPad aqui. E. Objetivo. De tudo que nós preparamos aqui. Que você seja um dos novos ungidos. Que Deus está ungindo nesse tempo. Diga a unção. Vai te levar. Onde você jamais iria. Aponte o dedo para o Rio Jordão. Muitas pessoas aqui vão para Israel. Ainda esse ano. Sem nenhuma possibilidade humana. Quem crê que você é um desses. Preste atenção. A unção te levará. Onde você jamais poderia ir sozinho. A unção fará de você. O que você jamais seria sozinho. A unção pode transformar hoje. Em um rei. Em um príncipe. Em uma princesa. Em um apóstolo. Em um profeta. Em um evangelista. Em um pastor. Em um mestre. A unção pode te dar tudo isso. Hoje. Agora. Aqui. Eu vou ensinar você a receber. Ela já está aqui. Você que hoje está sem dinheiro. Sem condição. Você que está com um problema financeiro. Diga a unção. Vai te dar. O que você jamais teria. Compreendeu? A unção faz de você. O que você jamais. Imaginava. Que você não era ninguém antes. Mas vem a unção. E ela te transforma. Em alguém importante. Aleluia. Então diga a unção. Que o Senhor está liberando. É para mudar completamente. Quem eu sou. Diga aleluia. Pode aplaudir o Senhor. A unção que veio sobre Davi. Eu achei muito importante. Que o que. O meu filho Tiago falou. Aqui. No início. Porque é isso mesmo. Que você precisa entender. Você não vai olhar. Para quem você é. E nem para as possibilidades. Que você tem. Humanamente falando. Se você perguntar. Para o meu pai. Para a minha mãe. Qual dos filhos. Seria. Um profeta. Você jamais iria acertar. Meu irmão Paulo. Que está aqui. É o moço mais santo. Que eu já conheci. Na minha vida. Ele foi batizado no Espírito Santo. Só teve uma namorada. Só uma esposa. Nunca foi a baile. Nunca bebeu. Nunca fumou. Temos o meu outro irmão. Roger. É um especialista em escatologia. Conhece Bíblia. E cor salteada. Nosso professor de escatologia. Tem um outro irmão menor. Também. Deus. Um Gil. Que é um evangelista. Ele é um pregador. Um ganhador de almas. Tem a minha irmã Vera. Uma pastora por excelência. Todos são muito melhores do que eu. Em todos os aspectos. Eu só tinha uma coisa. Entre os irmãos. Eu era só uma coisa. O pior. Eu fico com vergonha de dizer isso. Quem me conheceu há 20 anos atrás. Ele só dizia. Eu não vou ouvir esse cara aí. Esse é o Joel. Eu conheço ele. Eu era chamado diabinho. Antes dos 14, 15 anos. Não ficava uma vidraça inteira onde eu passava. Brigão. Nem se fala. E corria muito. Quando eu corria corrida assim. Eu ficava zombando dos colegas do lado. Eu corria de lado. Não é? Tu não vai correr mais. Às vezes de costas. Ficava rindo. Era chamado saci peraré. Então o que Deus faz? A loucura de Deus não dá para entender. Então não olhe para quem você é. Mas olhe para o que Deus pode fazer com você. Ele é muito bom carpinteiro. Ele é muito bom construtor. Ele sabe aperfeiçoar alguém torto. Ele pegou Davi. Davi era o pior. Seus irmãos. Pelos olhos humanos. Fruto de um pecado. O pai dele adulterou. E ele nasceu disso. Era uma vergonha para o pai. Ter um filho fora do casamento. Davi foi esse filho. Era filho fora do casamento. Não tinha possibilidade nenhuma. Na hora que o profeta chegou na casa. Quando o profeta chega e vai visitar Gessé. Manda chamar os irmãos. O pai chamou o primeiro e o maior. Mais forte. Deve ser esse. E foi passando. Deve ser esse. Deve ser o outro. Daqui a pouco ele pergunta. O profeta pergunta. Não tem mais ninguém aí da família. Ah, tem um lá. Esse que está lá. Ele é o improvável. Ele é o filho que não é judeu. Às vezes eu fico meio bravo com os judeus. Eu tenho que dizer umas pitadinhas para eles. É tão difícil ser judeu hoje. Que tem que passar por uma série de itens. Que Davi jamais seria um judeu. Pelo rabinato de hoje. Pelo senedrém, como disse o Júnior. Não seria. Você compreendeu? Os maiores judeus. Que Deus levantou. Não tem. Nenhuma qualificação para ser judeu. O ano passado eu passei o Shabat na casa de um rabino. Muito importante. E eles desprezaram o nosso fotógrafo. O moço a filmagem. Porque ele tinha a cara de árabe. A gente apelidou ele de... Como é que é? Alguém lembra da palavra que ele chama? Um gentil é... Gói. Gói, rapaz. Gói. O que é Gói? Com ninguém. Alguém que nem alma não tem. E eu não gostei de ver eles desprezarem aquele moço. E eles começaram a estudar a Bíblia. E eu disse... Quem é o maior de todas as figuras... Mais importante... Do povo judeu, né? Fora os... Fora os profetas. Como Moisés. O maior é Abraão. Eu falei... Vamos ler então sobre isso. Gênesis 12. Deus chama Abraão... De uma terra... De idólatras. Abraão não era judeu. Nem existia judeu naquela época. Mas Deus disse para Abraão... Eu vou te fazer... De ti... Pai... De... Góis. Pai de... Gentalha. Pai de gentios. Gói. E eles ficaram olhando assim. Eu disse... Se Abraão fosse dono dessa casa hoje... Fosse um rabino aqui... Como ele trataria esse Gói? Eles saíram da sala... Levaram duas horas para voltar. E deram um lugar especial para o Gói. Aleluia. Depois eu perguntei... Qual o maior pecado dos judeus hoje? Que ele sabe que tem pecados... Que nem disse o Júnior... Lashon hará. Essa palavra... Trinta anos... Nunca ouvi ela em Israel. Todos têm medo de falar isso. É a palavra mais terrível que existe... Para um judeu... Lashon hará. O pecado pior que alguém pode fazer... É lashon hará. Falar mal. Fovoqueiro. Intriguento. Falar negativo. Nada é pior do que isso... Para o judeu. Para mim também. Então... Ali conversando com aqueles... Sábios. Perguntei... Qual o pior pecado... Que um judeu pode cometer? E que torna ele completamente diferente de Abraão. Discriminar os Góis. Discriminar os Góis. E Deus me deu uma unção tão especial... Aquele dia... Que ele estava lendo a Bíblia... E eu já ia dizendo... Qual o versículo que ele estava falando? E eles começaram a perguntar... Para o menino que estava comigo... O Marcos... Como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Aí o Marcos disse... Ele é profeta. Onde ele vai? Cria nuvens ao redor. E quando nós chegamos... Deus cercou... Toda aquela região... Com a nuvem. E quando nós saímos... A nuvem foi junto. Pensa numa cena emocionante. E quando eu saí daquela casa... Aquele homem... A pessoa é a gente. Quando eu ia saindo na porta... Ele foi lá e disse... Por favor. Pegou a minha mão direita... E botou na cabeça dele. Estou falando... De uma das maiores autoridades rabínicas de Israel. Aí eu perguntei para o menino... O que ele está fazendo? Ele disse... Ele disse... Penso que você é o Elias. Ninguém sabe a origem de Elias. Alguns dizem que ele vem desde o tempo do Finéas. Mas o que eu quero... Que você abra sua mão. Abre sua mão agora. Onde você quer chegar, profeta? Eu quero que você esqueça... O que disseram que você é. Esqueça todas as palavras que falaram de você. O único que sabe quem você é... Está aqui. É Jesus. Aleluia. E Ele vai ungir você. E você terá uma revelação... De quem você é. Perguntaram para Jesus sobre João Batista. Quem é esse? Jesus disse... Sabe quem é esse? Muito mais do que um profeta. Eu estou falando que nem João Batista sabia quem ele era. Mas Jesus disse... Este... É alguém tão especial. Tão grande. Que... De todos nascidos de mulher até o dia de hoje. Este é o maior que já nasceu. João Batista estava preso. João Batista estava esperando a morte. João Batista perdeu a cabeça. Resultado. Aparentemente João Batista era um fracasso. Aparentemente o ministério de João Batista estava acabado. Aparentemente ele era o Zé da Silva. Desculpe a Silva, né? Porque as Silvas e as Zé são muito importantes. Mas... Eles sentiam ninguém. E Jesus disse... Não houve alguém maior do que ele. A mensagem é essa. Você está aqui dentro de um lugar. De uma nação com mais de 200 milhões. É isso? Não sei se você já tem isso. Ou eu estou vendo no futuro. Mas você representa muito menos de 0,1% da nação brasileira. Então você é um escolhido de Deus a dedo. Diga aleluia. Em Israel eu sou muito bem recebido hoje. Eu chego lá e tenho que me esconder e fugir. Desses irmãos que acabaram nos conhecendo. Que eles querem que a gente vá para a casa deles. Deus está fazendo algo tão diferente em Israel. Hoje crente é honrado em Israel. Primeiro ministro e amigo dos evangélicos. É ministrado toda semana por evangélicos. Faz parte do café com Trump. E ouve a palavra de Deus pregada pelos evangélicos. Deus está mudando tudo. Fique de pé e grite bem alto. Bem forte. Diga essa palavra. Eu sou um João Batista. Eu tenho batizado pessoas com água. Mas eu estou profetizando. Após mim vem alguém. Mais poderoso do que eu. E ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. O batismo no Espírito Santo te prepara, te dá dom, te dá poder. Mas o fogo te purifica. E traz a existência, a tua identidade. E você descobre quem você é. Dentro de você tem um príncipe, uma princesa ungido por Deus. Que vai pisar na cabeça do diabo. Sinta o poder de Deus dentro de você. Aleluia. Diga aleluia. Quem é que você está botando esse som aí? Pagar um Mac para você. Lá na linha de frente, Andressa, Cris. Quem mais está lá? Vinícius. Bom, daqui não dá para ver. Alisa. Andréia. Lá da Bahia, Andréia. Nossa jornalista. Dá uma salva de palmas para esses irmãos que vêm tão longe. Que a gente nos abençoa. Pode sentar. Diga aleluia. Filhos. Vamos começar assim. Tem algo que me fascina. Vou pedir que os irmãos coloquem sua imagem que está relacionada ao que eu estou falando. Ou deixem um deserto lá. Que eu preciso de toda a atenção de vocês. Aquilo que você vê. É o que você recebe. Como você se vê. Assim o diabo também vê você. Como você se vê. Assim os anjos vêem você também. Ouça bem. O Júnior falou dos tanques de guerra. Eu tenho até medo de entrar nesse assunto. Porque eu acho que vou deixar para de noite e para amanhã. E vou fazer uma aula só sobre isto. Porque é tão forte. Deus nos levou a Israel esse ano. E hoje tomando café com Isaac. Isaac disse. Vô. O senhor já notou? O que é? Cada vez que você vai para Israel. Dá guerra. Cair bombas. Eu disse para ele. Vejo que tu és profeta. Porque isto é verdade. As primeiras vezes eu não conseguia entender. Mas. Foi em 2006. Quando eu fui com o Tiago. Que Deus brigou comigo. E Deus me deu um puxão de orelha. Nós chegamos em Israel. Começou a chover. Estava conosco naquele ônibus. Pastor Lael. E outros grupos que não me conheciam. Eu estava super abatido. Vinha de três anos e meio de perseguição. De guerra. 2006. Uma hora. Daqui a pouquinho. Só passei aqui na frente. Desse pessoal aqui. Na cidade do Arroio do Tigre. Fui processado. Por causa do vinho novo. Perseguido pela brigada. Pela polícia civil. Militar. Pelo juiz. Pelo promotor. Especialmente pelo padre. Depois de toda a guerra. Deus converteu todo mundo. Aqui eu quero apresentar para vocês aqui. Comandante da brigada militar. Da Arroio do Tigre. Nossa segurança. Aleluia. Mauro. Mais um melhor peixe. Eu estava falando para você que a nossa pregação é vida. Não é só palavras. Então essas lutas que vêm contra nós. As batalhas que vêm contra nós. As guerras que vêm contra nós. É para revelar lá dentro. Quem nós somos. E quando Deus revela quem nós somos. Nosso propósito de estar na terra. Fica claro. E quando isso acontece. Brota um fogo dentro de você. E você também desperta quem está próximo de você. A missão de um profeta. De um verdadeiro profeta. É ativar o príncipe que está dentro de você. Ativar a princesa que está dentro de você. Aleluia. Então lá naquela perseguição aqui no Tigre. Se converteu o juiz. A esposa do juiz. Promotor ainda não. Mas também não persegue mais crente. Morreu lá o grão mestre da maçonaria. Que me decretou a minha morte em sete dias. E era ele que estava por trás de toda a perseguição. E quando o filho dele. Meu filho também espiritual. Quando ele recebeu a revelação de que ele era ungido. Ele queria ser então pastor. E ele foi dizer para o pai dele que ele era. Um pastor. A partir daquele dia. Eu disse para ele. Não fala para o teu pai que você quer ser pastor. Ele era o empresário mais rico da região. E. Quando ele falou para o pai dele que queria ser pastor. O pai dele ficou endemoniado. E disse para ele. Esse pastorzinho aí. Vai ser processado agora na quinta-feira. O juiz vai prender ele. Troca essas imagens. Coloca só a imagem relacionada que eu estiver falando. Aqui é o início do trabalho em Faixinal Soturo. E ali chega essa imagem que eu estou muito barrigudo ali. Aparece muita barriga. Coloca uma melhora aí. Dá uma capricha. O tanque está muito. Fiz de tudo para emagrecer lá em Israel. Não consegui. Mas então. Quando aquele homem disse que eu morreria em sete dias. O menino veio trazer a resposta para mim. Eu disse. Para ele. Filho. Teu pai disse. Que eu vou morrer em sete dias. É isso? Que ele vai mandar me matar. Se o juiz não me prende na quinta-feira. Ele me mata então dois dias depois. É isso? É. Então filho. Isso é uma guerra. Diga. Isso é uma guerra. O que é que o Júnior falou? Cuidado com as tuas palavras. Aquele homem fez La Shon Harah contra um profeta. Falou de um profeta. E eu peguei Isaías 54 e disse. Toda língua que se levanta contra mim. Em juízo eu condeno. Teu pai morre antes de sete dias. Anuncia para toda cidade. Prepara o funeral. Estou falando que a gente estava sendo cercado pela brigada militar. Polícia civil. Ameaça todo dia. Não dormia uma noite sequer naquela cidade. Uma noite eu dormi. Meu telefone grampeado. Juízo acompanhando tudo. Ameaçava meus filhos. O Gabriel me pegava o carro. A polícia chegava junto. Lembra? Os meninos iam evangelizar na praça. A polícia vinha para prender os filhos. Era uma guerra. Um dia chegou uma juíza na nossa igreja. O filho. Foi pregar. E os vizinhos começaram a falar mal. Chamando ela de todo tipo de palavrão. E ela disse. Mas que isso? Aqui é assim. A gente está pregando. E estão elogiando a gente. E ela disse. Vamos dar parte desse homem amanhã na delegacia. De vamos. Delegacia eram os piores inimigos nossos. Eles falavam que ia me prender. Que ia fazer. Que ia acontecer. Fechar a igreja. E eu cheguei lá com ela. Entramos na delegacia. Ela disse. Eu sou uma juíza. Vim aqui da parte. Vou registrar uma queixa. Contra os soldados da brigada militar. E eles deram um grito com ela. E começaram a xingar. E eu fiquei para trás. Comecei a rir. Quando alguém quer discutir. Eu deixo. Eu já tinha falado. Isso aqui é uma guerra. Não é nada normal aqui. Tem um principado aqui. Há mais de 80 anos. Desde. Acho que. Alguém lembra aí. Do arroio do tigre. Quando mataram 150 pessoas. Que estavam falando em línguas. Naquela região. Digo isso aí. Tem um principado aqui atrás. Então não adianta querer. Usar os meios normais. Para fazer. Guerra contra ele. Aí a juíza ali brigando. Diz. Eu sou uma juíza. E eles xingaram ela. Mais ainda. E eu disse. Vou te mostrar o que é. Que está nessas pessoas. Da brigada. Da. Da. Da delegacia. Digo. Reprendo em nome de Jesus. E a mulher ficou quieta. Digo. Senta aí em nome de Jesus. Sentou. Fica quieta. A delegacia. Aí você está vendo. Isso aí é demônio. Não é a pessoa normal que está ali. Quem compreendeu? Se eu não soubesse quem eu era. Teria sido preso. Teria sido expulso. Teria fechado a igreja. Mas como eu sei quem eu sou. E o que eu estou fazendo. Então vou usar a palavra. De autoridade. Em resumo. Deus. Entrou em juízo contra aquela cidade. Morreu o grão mestre da maçonaria. E eu digo isso bem claro. Não tem nada contra os maçons. Só digo uma coisa. Não se meta comigo. E nem com meus filhos aqui. Ó. Amém? Não fico pregando contra. Nem jogando pedra. Faz muitos anos que eu não ouço a voz de nenhum deles. Mas isso não me importa. Cada um na sua. Nem todos são iguais. Mas todos têm que saber. Que o nosso Deus não é igual ao deles. Não. Não. Nosso Deus. É fogo consumidor. É poderoso. Aleluia. Diga aleluia. Eu vou tentar reduzir o máximo. Porque eu quero que você sinta-se parte desta nova unção. Então. Quando aquele homem morre. Naquele dia. Foi. Veio gente de todo o Brasil para o velório. Era muito importante aquele homem. E o menino. Meu filho. Não quero citar o nome. Não quero constranger ninguém. Ele já me autorizou a falar. Até escrevei um livro. Mas eu não gosto disso. Mas ele disse. Pastor. Meu pai morreu. Mas o senhor é o meu pai espiritual. O senhor é o verdadeiro pai. Eu quero que o senhor vá lá. E pregue para todo mundo. Nesse velório. Era o velório. Da maçonaria. Primeiro que eu participei. Único. E quando. Foi muito difícil para mim falar naquele lugar. E para me dar a palavra também. Então já que ninguém me deu a palavra. Eu peguei a palavra. E parei na frente. Do corpo. E eu tentei abrir. Em João 3.16. E pregar. Esta unção. É mais forte. Do que nós. Pode dizer quantas vezes aí. Que o profeta está sujeito ao espírito. Muitas coisas sim. Algumas vezes. Primeira palavra que saiu na minha boca. Foi essa. Assim morrem. Os que se levantam. Contra os profetas de Deus. Ele morreu abixado.